A Câmara do Recife aprovou um requerimento da vereadora Dani Portela de indicação à Secretaria de Saúde para averiguar práticas de violência obstétrica nas maternidades municipais. No plenário virtual, a vereadora Cida Pedrosa destacou a importância da iniciativa. Eu gostaria apenas de colaborar aqui na discussão, colocando três coisas. Primeira, embora seja difícil para o corpo médico, às vezes, entender essa nomenclatura da violência obstétrica, eu gostaria de trazer aqui para a plenária que ela é uma realidade, muitas vezes por negligência, muitas vezes porque o machismo, por ser estrutural, ele está em todos os cantos, nos homens, e as mulheres que são pressionadas por esse machismo estrutural, às vezes, também têm comportamentos machistas. Eu aprendi desde muito cedo que nós só conseguimos enfrentar determinadas questões se a gente conseguir nominá-las e, ao nominar, reverter. Se a gente não nominar que existe violência obstétrica, nós nunca vamos enfrentá-la. E, ao não enfrentá-la, mais mulheres sofrerão. Não digo aqui que isto é uma prática sistêmica, porque não é. Mas é uma prática que existe e precisa ser combatida. Então, a pandemia tem que ser vista como um problema, mas, como o Dani colocou, basta fazer um teste rápido. E, para isso, a gente precisa garantir que as mulheres, ao darem a luz, tenham na sua cabeceira alguém da sua confiança. Isso é fundamental para a dignidade da parturete, para ela se sentir bem, para ela poder minimizar a sua dor.